Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. O assunto de hoje continua sendo fatoração. Vamos à nossa segunda aula e, é claro, vamos ver o nosso segundo tipo de fatoração. Ok? Vem comigo então. Bom, o segundo tipo de fatoração que eu vou mostrar para vocês é fatoração por agrupamento. Ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho aqui na letra AX mais BX mais AY mais BY. Observe que eu tenho um polinômio aqui de quatro termos. Então, para que a gente use a fatoração por agrupamento, para transformar esse polinômio aqui em uma multiplicação através dos agrupamentos de termos, nós vamos, é claro, primeiro identificar quais são os grupos que têm termo comum. Então, observe que aqui AX mais BX é um grupo de termos que tem um elemento comum. E qual é o elemento comum? É o X. Então, eu separo aqui esse grupinho. Aqui eu faço a mesma coisa. Observe que aqui AY mais BY, eu tenho Y em comum. Então, o primeiro passo é separar em grupos, tá? Foi o que nós fizemos aqui, nós agrupamos, ok? O que eu faço agora? Eu uso a fatoração do termo comum em evidência, que nós aprendemos na aula passada. Se você ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar no card aqui para que você possa assistir, beleza? Então, vamos lá. Para fatorar isso aqui, eu coloco o X em evidência, né? Porque é o termo comum. E aí, eu vou abrir um parêntese aqui. E observe que de AX, eu trouxe X para cá, sobrou A. Mais de BX, eu trouxe X para cá, está sobrando B, beleza? Fiz a fatoração desse primeiro grupo. Vou fazer a fatoração do segundo grupo. Qual é o termo comum? É Y. Traz ele para cá. Abre o parêntese. De AY, eu trouxe Y, sobrou A. Isso quer dizer que AY dividido por Y é o próprio A, ok? Mais de BY, eu trouxe Y para cá, está sobrando B. Ou seja, BY dividido por Y é igual a B. Fiz a fatoração do segundo grupo. Mas aí, você observa que o polinômio por completo ainda não está fatorado. Nós não temos apenas multiplicações. Nós temos ainda essa soma aqui no meio. Então, o que eu faço agora? Eu continuo fatorando. Eu observo que esse primeiro termo, que agora é X vezes A mais B, e esse segundo termo, que agora é Y vezes A mais B, tem um termo comum que é A mais B. Observa que o A mais B aparece nos dois termos. Então, agora o termo comum é A mais B, certo? Então, eu vou colocar ele em evidência. E é claro, coloquei ele aqui destacado, pontinho, abre parêntese e agora eu faço a divisão. Dividindo X vezes A mais B por A mais B, vai sobrar X. O resultado aqui é X, certo? Porque eu trouxe A mais B para cá, está sobrando X. Mais, vem para cá, Y vezes A mais B, eu trouxe A mais B para cá, está sobrando Y. Beleza? Então, agora você observa que temos apenas multiplicações. A mais B vezes X mais Y. Se nós fizermos o produto desses dois termos aqui, nós vamos chegar ao polinômio inicial. Beleza? Vamos para a letra B. 3A menos 6Y mais AB menos 2BY, certo? Bom, como no exemplo anterior, o primeiro passo é separar os grupos que tenham termos comuns. Vamos analisar então. Eu tenho aqui 3A menos 6Y. Se formos analisar as letrinhas, aqui não tem nada comum. Mas se a gente for analisar os números, aqui eu tenho 3 e o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, eu tenho 3 em comum, certo? Então, você tem essa opção aqui. Pode separar aqui, certo? Teria uma outra opção, por exemplo, 3A e AB. Termo comum é o A. Poderia também juntar, mas eu vou separar esses dois aqui. 3A menos 6Y, certo? E é claro, aqui você tem termo comum B, certo? Então, separa também. Fizemos o primeiro passo. O segundo passo é fatorar colocando o termo comum em evidência. Fatorar cada um dos grupos. Então, aqui já sabemos que o termo comum é 3, certo? Vou colocar o 3 aí, abri um parêntese. Fatorar 3A dividido por 3. O 3 já veio. Só falta o A. Coloco na frente. Menos 6 dividido por 3 é 2. Então, aqui é 2Y, certo? Fecha. Mais... Vamos observar o termo comum agora aqui nesse segundo grupo. O termo comum é B, beleza? Coloco o B vezes... Abre parêntese. A, B dividido por B vai dar A, certo? Menos 2BY. Já veio B, está sobrando 2Y. Tranquilo? Observe que o termo comum agora é A menos 2Y. Eu tenho aqui nesse primeiro termo, A menos 2Y, e tenho também no segundo termo. Coloca o A menos 2Y em evidência. Destaque aqui. Vezes... Abre parêntese. O que eu faço? Pego esse primeiro termo, divido por esse em evidência. Na hora que eu dividir, vai sobrar só o 3, certo? Ok? Mais... B vezes A menos 2Y. Divide por A menos 2Y. Quando eu faço essa divisão, o A menos 2Y veio para cá, sobrou o B. Vem para cá o B. Ok? Então, agora nós temos apenas produto. Se temos apenas produto, nós temos a fatoração completa. A menos 2Y, é o primeiro termo, vezes 3 mais B, é o segundo termo. Lembrando a você que a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? Então, esse primeiro fator poderia vir aqui no início. 3 mais B, vezes... E aí, depois, A menos 2Y. Vamos à letra C, então. Olha só. X à quarta, mais X ao cubo, mais X ao quadrado, mais X. Bom, de imediato, você já sabe que temos que separar os grupos que apresentam termos comuns. Então, o primeiro grupo é X à quarta e X ao cubo. Termo comum, X ao cubo. Aqui, X ao quadrado e X. Termo comum é o X. Lembrando, mais uma vez, a você que toda vez que os termos apresentam potência de bases iguais, o termo comum é aquela potência que tem em menor expoente. Então, aqui no caso, é X ao cubo. Então, vamos fatorar o primeiro grupo colocando X ao cubo em evidência. Eu tenho X à quarta dividido por X ao cubo. Aqui, eu tenho X quatro vezes. Se eu já trouxe o X três vezes, está sobrando o X uma vez. Então, eu trago ele para cá. Mais X ao cubo dividido por X ao cubo. São termos iguais. É uma divisão. Dá 1, certo? Mas, eu vou colocar o termo comum em evidência desse segundo grupo. X ao quadrado mais X. Termo comum é X, que é o termo de menor expoente. Ok? Vezes X ao quadrado é o X duas vezes. Se eu trouxe uma vez para cá, está sobrando uma vez. Eu trago para cá. Mais X dividido por X. São termos iguais. Dividindo um pelo outro, vai dar 1. Observe que agora o termo comum é X mais 1. Trago para cá X mais 1 para colocar em evidência. Beleza? Vou abrir um parênteses novamente. Vou dividir esse primeiro termo todinho. X ao cubo vezes X mais 1 por X mais 1. Vai sobrar esse X ao cubo aqui. Traz para cá. Certo? Mais X que multiplica X mais 1 dividido por X mais 1. X mais 1 já veio para cá. Está sobrando o X. Ok? Então, está aí mais um polinômio fatorado. Tranquilo? Vamos para o nosso último exemplo da letra D que diz assim. AX ao quadrado menos ABX mais B ao quadrado menos BX. Ok? Aqui nós podemos separar direto aqui também. Esses dois primeiros. Certo? E aqui também os dois últimos. Qual é o termo comum aqui nesses dois primeiros? Aqui eu tenho AX ao quadrado. E aqui eu tenho A e tenho X. Então, AX é o termo comum nesse primeiro. Ok? Então, vamos lá. Coloquei o pontinho, parênteses e vamos dividir. AX ao quadrado. O A já veio para cá. AX ao quadrado, o X já veio para cá uma vez. Eu tenho X duas vezes. Então, eu trago o X que está faltando aqui. Então, AX ao quadrado dividido por AX dá apenas X. Certo? Menos ABX. O A e o X já vieram para cá. Está sobrando apenas o B. Ok? Então, fechei aqui o parênteses. Mais, eu tenho B ao quadrado menos BX. Qual é o termo comum? É o B. Então, traz para cá o B. Ok? Aí, eu faço B ao quadrado dividido por B. Já trouxe o B uma vez. Está faltando o B uma vez. Então, traz para cá. Menos BX dividido por B. Já trouxe o B. Está sobrando X. Ok? Bom, nesse caso aqui, nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque aqui, olha, nós temos entre parênteses X menos B. E lá na frente, B menos X. Não é a mesma coisa. Se você inverter aqui, aqui ficaria assim, ó. Menos X mais B. Que é diferente de X menos B. Ok? Não é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma organizaçãozinha aí. Olha só. Vou fazer o seguinte, ó. Vou repetir aqui, ó. AX vezes X menos B, certo? E bem aqui, eu vou trocar de sinal. Em vez de mais, eu vou colocar menos. Vai ficar menos B, certo? Eu vou multiplicar. Como eu troquei de sinal aqui, aqui eu tenho que também fazer algumas modificações nos sinais. O que é mais fica menos, o que é menos fica mais. Então, olha só. Aqui, esse menos X, eu vou colocar mais X. Então, eu já vou colocar de imediato aqui no começo, ó. Porque quando eu faço, ó. Menos B vezes X vai dar menos BX. Que é o que tá bem aqui, ó. Menos BX. Beleza? Esse B tava positivo. Quando eu coloquei sinal de menos aqui, ele tem que ficar negativo, ó. Então, pra cá, menos B. Quando eu faço, ó, menos B vezes menos B, menos por menos é mais B vezes B, B ao quadrado. Então, volta pra cá normalmente, tá? Então, eu modifiquei esse sinal e automaticamente eu modifiquei os sinais de dentro dos parênteses. E aí, ficamos com X menos B. Que é o nosso objetivo, olha só. Aqui, eu tenho no primeiro termo X menos B. No segundo termo, eu tenho X menos B. Que é o nosso termo comum agora. Então, eu vou colocar em evidência X menos B, certo? Vezes, aí eu faço, ó, AX vezes X menos B, dividido por X menos B. Que vai sobrar quem? Vai sobrar AX, ok? Menos que esse menos que está aqui, ó. Certo? B vezes X menos B, dividido por X menos B. Tá sobrando quem? Tá sobrando B. Nós temos um produto de dois termos, beleza? Então, fizemos a nossa fatoração, ok? Então, é isso aí, pessoal. Na aula de hoje, você ficou com o segundo tipo de fatoração, que é fatoração por agrupamento, beleza? Na próxima aula, nós vamos ao nosso terceiro tipo de fatoração de polinômios, ok? Então, já se inscreve aí no nosso canal para não perder essa próxima aula. Se gostou, deixa o like para fortalecer. Não esqueça de compartilhar com toda a sua galera, beleza? Grande abraço, tchau, até a próxima. Valeu!